Você diz, na minha casa, todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. É uma sacanagem na tua casa, né? Eu queria morar lá, queria mesmo. Tem até uma história. Meu primeiro sucesso. Eu cheguei lá em casa, minha mãe tava lá. Despecei que ela ia me receber cheia de graça, ela tava meio assim. Mãe, não tava bom? É, até que tava legal. Mas essa música é a maior mentira, hein? Pobre, geralmente, nada, nada, nada pra morrer na praia. Ou seja, até pra morrer, pobre trabalha? Morrer dá trabalho. Morrer dá trabalho? Tu já morreu, não soube? Como é que tu fala isso, Martinho? Quando eu tô dormindo, eu tô mortinho. Tem muita coisa mortinha no teu corpo? Não, não vai. Tem gente que posta foto da praia quando, na verdade, tá na piscina de mil litros? Os pobres, pai. Com certeza. Com certeza. Lá na laje. Lá na laje. Você acha que o brasileiro é tão apaixonado por praia que até nas Olimpíadas o máximo que ele consegue é bronze? Em pouco, né? Em pouco. Ele só faz merda, porra. Você acha que praia, a gente tava falando de praia novamente, praia é igual uma balança, sempre que você pisa, você tem vontade de emagrecer? Sim. Eu vou beber que é melhor. Bebe que é melhor. Eu achei essa pergunta bem cretina, mas ele falou pra eu falar. Falou assim, foi o diretor... Vai tomar você na frente do Martinho, não. Ele é da Vila Isabel, vai pra porra. Desculpa, seu Martinho, desculpa mesmo. Segurança de pobre é cachorro vira-lata e caco de vidro em cima do muro? Caco de vidro em cima do muro? Porque aí ninguém entra, né? Não, corta a bola. Já teve merda assim na tua casa? Alguma coisa de alguém querer invadir essas coisas assim? Não, não. É ter fé, só fé mesmo. Fé tem que ser regular. Regular? É porque fé de menos ou fé de mais. Ele tá completamente louco. A gente vai de jogo, por favor. Qual é o jogo? Eu não sei. O participante vai ter apenas 15 segundos pra ver quem gruda mais imã na geladeira. Quem gruda mais é o vencedor. Ei, que bacana. Tá malvorada demais, hein, Chá? Vai lá, ô, Zérgio, me arruma por favor das pessoas, vai. Ah, sei se eu quero que eu gostei daquele ligo. Meu Deus do céu, eu vejo ela meia-noite e eu corro. O que foi, amor? Vem cá, eu quero te dar um beijo rapidinho. Não, vamos nos beijar. Que delícia, porra. Cuidado com os dentes dela, Zérgio. Eu tô completamente louco, cara. Eu tô completamente louco, cara. Vem, vamos então, vem. Que delícia, cara. Ah, meu Deus do céu, parece um pintinho. Ele faz piu-piu pra mim, faz. Piu-piu. Que bonitinho. Eu fico imaginando nu. Qual o teu nome, Sara Joana? Renata. Você veio de onde, Rê? Curicica. Eita, que lugar lindo. E você veio de onde, Pintinho? Irajá. De Irajá. A gente tem motivo pra tanto orgulho. Vai, vai, Leandro. Devagar, meu Deus. Devagar, meu Deus. Isso, Renata. Vai, Pintinho. Pelo amor de Deus, Pintinho. Que decepção. Ih, Renata dando mole. Jeffy, Jeffy. Só fez merda, vai. Jeffy, eu acho que não vai poder participar, porque é igual do cara lá que tá cantando na banda. Ah, deixa. Só tem essa... A brusa tá na promoção, é assim mesmo. Os pobres compram tudo igual. Tadinha, Renata é tão bonita, mas tem uma bundinha magra. Ela sai rebolativa, mas é muito...